A nossa aventura começa seis meses antes de uma crise mundial acontecer. Basicamente, todo o mundo caiu por um vírus parasita. Onde, basicamente, ele conseguiu infectar todos que aqui tinha. E, dessa vez, a nossa aventura começa em um apocalipse parasita. O nosso grande objetivo é fugir dessa dimensão. Então, todos sejam bem-vindos e bora nessa. Então, filhotes, esse episódio aqui começa muito tenso. Já tem, literalmente, uma armadura que vai dar aquele suporte que a gente precisa. O nosso objetivo hoje, já que a gente tem, tipo assim, a gente pode pegar fogo, a gente pode ficar no frio, a gente não tá bem. É isso que eu quero falar. Nosso objetivo, deixa eu ver, eu preciso achar uma forma fácil de sair, entrar, sem deixar essas criaturas entrarem aqui. O nosso objetivo aqui, inicialmente, é pegar esse aqui, ó. A gente precisa muito desse item. Já deve dar. Tem alguma coisa atrás de mim? Tem. A gente fecha aqui pra evitar que a aranha passe. Ok. A nossa missão, já que a gente é o último ser humano desse planeta, é conseguir encontrar uma forma de sair dessa dimensão antes que o tempo acabe. Tem várias criaturas começando a aparecer aqui. Eu estou torcendo que tudo dê certo dessa vez. Eu estou torcendo muito, vocês não têm noção. Vou começar aqui a recarregar nosso equipamento. No nosso quarto episódio, a gente vai tentar sair dessa cidade. Vou tentar pegar o máximo de recursos possível pra esse evento acontecer. Um item que eu tô precisando muito é esse item aqui, ó. Que é basicamente um... Aquecedor, se eu não me engano. Aquece... Aqui, não... Aquecedor... Ah, sim, sim. Aquecedor com... Aqui, ó. A gente tá precisando desse recurso aqui porque a gente precisa fazer um desse aqui, já que a gente tá sofrendo com temperaturas baixas. Então, isso significa apenas uma coisa, que nesses 15 dias iniciais, a gente vai fazer o quê? A gente tem apenas um objetivo. Conseguir recursos. Ah, bora, nerd. A gente vai ter que descer, pegar a redstone, subir. Depois que a gente subir, a gente vê o que a gente alcança. Porque a gente precisa de... Não. A gente terminou de encontrar um esgoto aqui. Talvez aqui tenha algum lugar que tenha alguma coisa que eu, nerd, preciso. Mano do céu. Esses 100 dias que a gente terminou de entrar, vai ser um dos 100 dias mais perturbadores. Tem algumas escadas de ferro aqui, nada tão relevante. Tem um spawn aqui. Quase não dá pra ver nada, gente. Quase não dá pra ver nada. Eu preciso continuar minerando. E aqui, ó. Aqui do nada afunda. Meu Deus do céu. Ih, eu tô ficando com frio. Hum, laboratório. Esse laboratório aqui deve ter alguma coisa que a gente precise. Computador? Nada. Bora primeiramente ver aqui. Nesses armários de cozinha. Tem bastante comida. Graças a Deus, agora a gente conseguiu resolver um problema que era a comida. Achamos a redstone que tanto eu precisava. Aqui não tem nada. Tem um zumbi bem ali, eu não tinha visto. Ele tá preso. Tá. Olha o que que aqui tem. Aqui tem os aquecedores que eu tanto preciso. Eu não vou precisar fazer porque aqui já tem aqui dentro. Tem esse aqui. Porque não dropou. Ele não dropou. Pensa, 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 pensa. Eu preciso de madeira. Eu não vou conseguir pegar. Eu acho que eu precisaria de uma picareta de madeira. Filhote. Vou botar lá pra cima. Eu preciso dar um jeito de sair daqui. Tem arqueiro aqui. Vou por aqui. Aqui. Aqui tem um caminho. Aqui tem uma saída pra gente. Meu Deus do céu. Bora ver se aqui tem alguma coisa. Não tem nada. Comida, comida, comida. E tem um cantinho de água aqui. Eu ainda tenho sede. Eu não acredito, cara. Ok. Bora voltar pro nosso abrigo. Porque eu tô precisando de mais recursos. Mano do céu, mano do céu, mano do céu, mano do céu. Eu vou ter que ir atrás de cavão. Aqui tem mais teia de aranha. Eu vou colocar esse bloco aqui pra gente conseguir pegar um jumper daqui, ó. Aqui eu acho que eu consigo cair lá dentro. Consigo. Agora eu consigo fazer uma picareta? Ainda não. Bora ver se... Ok, aqui tem um machadinho. Aqui já tem um machadinho pra gente. Graveto. Ah, aqui tem madeira. Pelo amor de Deus. Pega tudo. Ok. Bora ver se tem algum filtro aqui. Tem frasco com água. O lado bom é que se eu pegar mais um pouco de pedra eu já consigo pegar mais alguns recursos pra colocar esses itens pra cozinharem. Porque daqui a pouco vai anoitecer e isso não vai ser nada bom. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir um espaço aqui pra gente pegar essas pedras pra poder fazer uma fornalha. A gente precisa de água potável. Tá vendo que tá reduzindo ali? A nossa situação agora não é muito agradável. E eu espero que vocês gostem porque esse aqui é o nosso primeiro episódio de Apocalipse Parasita. Essa aqui é a dimensão P1. Então, por favor. Bora seguindo, mano. Que dessa vez aqui a gente vai levar muito a sério essas histórias de dimensão. Bom, agora é 100%. E lembrando também que eu estou pretendendo depois fazer um vídeo de 100 dias com cada uma dessas séries. E aí, sabe o que que eu vou fazer pra deixar mais dinâmico e mais louco pra todo mundo? Eu, nerd. Vou pegar esse aqui primeiramente e fazer uma dessa. Aqui só uma mesmo porque eu não quero ficar gastando, não. A gente coloca aqui em cima essas. Não dá ainda. Mas a gente consegue colocar essa aqui. A gente coloca aqui. A gente pega e coloca aqui. Prontinho. A gente conseguiu um salto de qualidade. Vou fazer também um machadinho pra gente que a gente precisa. Pronto. E filhotes. Nesse universo aqui eu vou fazer... Ah, eu consegui pegar a serpentina. Achei que eu nunca tinha conseguido, não. Mas estou feliz. A gente tem uma serpentina agora. Então, bora fazer então aqui mais alguns itens. Aqui uma alavanca porque daqui a pouco vai anoitecer. E a gente vai precisar de suporte. Uma alavanquinha aqui. Ok. Água potável agora a gente vai fazer. A gente tem água infinita? Não tem. E é por isso que a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. A gente vai ter que colocar essa água pra cozinhar. Até eu conseguir cavão. Deixa eu ver do céu. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aquele leão em escola não deve ter nada que a gente precise. No máximo que vai ter comida. Tem infectados vindo pra essa direção. Isso também não é nada bom. E, mano do céu, essa dimensão aqui, essa nossa primeira dimensão está tensa... Que medo! Meu coração fechou! Eu juro pra vocês, eu congelei agora. Coloca aqui. Bora subir. Bora subir, bora subir. Sobe. Bora subir. Cozinhou. Ó, conseguimos a nossa primeira água potável. Se eu não me engano, ela enche três frascoszinhos ali, ó. Ok. Ainda não dá pra dormir. E tá anoitecendo. Cara, esse pôr do sol é bonitão, hein? Meu Deus do céu. Bora ver aqui. Próxima água potável. Vou tentar cozinhar o máximo que eu posso. E a gente precisa começar a tentar encontrar alguns recursos que vão dar o devido suporte que tanto a gente precisa. E lembrando que ainda os parasitas vão começar a aparecer a mais, mano. A partir do próximo dia. Já que a gente vai ficar 15 dias aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, senhor. Já cozinhou? Prontinho. Finalmente eu consigo dormir. Pronto. A gente agora tá de boa. Ok. A gente agora precisa desses frascos com água. Vou deixar cozinhar tudo que eu preciso aqui, porque a gente vai precisar muito. Vocês não têm noção. Eu estou com medo, porque tá calmo demais. E toda vez quando fica calmo em uma dessas dimensões aqui, eu sei que vai dar muito ruim. Ou seria melhor eu aproveitar esse meio tempo pra gente tentar encontrar mais recursos? Tem mais algum frasco aqui sobrando? Tem não. Vou levar esses três. Vou levar esses não purificados. Deixa esse aí. Eu vou começar a dar uma olhada então. Sabe pra quê? Nessa direção aqui. Mano, vocês estão vendo que tá tudo destruído? Tudo tá estranho? Tá tudo estranho porque esse aqui... Esse mundo pode... Devemos falar que ele tá quase completamente caindo por essa infecção. Os parasitas estão governando tudo. Tá tudo congelando. E quando eu falo que tá tudo congelando, porque tá tudo congelando. Temos que tomar bastante cuidado aqui. Bora ver se a gente encontra cavalo em uma dessas casas. Aqui não tem nada. O que que atacou ele? Tem lava aqui? Bora ver se... Então bora primeiramente ver o que que a gente encontra... Opa, a gente conseguiu já filtro... A gente conseguiu vários recursos que a gente... Peraí se... Eles estão aparecendo. Eles estão aparecendo. Eu preciso começar a ficar muito mais rápido. A gente precisa disso. Vem pra cá. Eu não sei o que que é isso. Vou levar esse escudo por hora. Não, não dá pra ficar aqui. Filhotes, então bora fazer assim. Eu, nerd, vou começar a explorar completamente essa primeira área aqui. A gente precisa, mano. Lembrando que essa série vai ter exatamente oito episódios. Tem muita coisa errada aqui. Tem muita coisa errada aqui. Tem outros bandidos por essa região. Preciso vazar daqui. Tem parasitas. Tem parasitas em todos os lados. Não sei exatamente o que fazer. Eu não consigo passar por aqui. A direita tem uma aranha gigante. E um cachorro vida louca. Preciso de vocês, gente. Gente, pelo amor de Deus. Tem que tomar mais cuidado aqui porque a gente ainda precisa explorar. Então, a gente já deu uma olhada pra cá. Legal. Ah, mano do céu. Mano do céu. Ah, gente. Eu tô com medo da minha munição. Minha munição não vai dar, cara. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma olhada, então, no restante dessa residência que tem ali. Tem algumas aberrações biológicas ainda ali. Eu preciso lidar bem com isso porque dessa vez eu não sei exatamente o que a gente pode fazer. E se rolar uma Blood Moon... Não vai dar bom. É só isso que eu sei. Então, filhotes. Torçam por mim. Porque essa parte aqui eu vou remover do vídeo. Não tem sentido a gente deixar. Vou aproveitar também, pegar essa água aqui e colocar outra pra cozinhar. Vou aproveitar ainda mais pra limpar o nosso inventário porque a gente já começou a ficar cheio de lixo. Então, até daqui aos próximos dias. Vejo vocês, então, filhotes. Daqui a pouquinho. Até logo. Mano do céu. A gente tem tocha. Como isso aqui conseguiu entrar aqui? Cai. Bora para a nossa área residencial aqui. Então, filhotes, até daqui a pouquinho. Aí. Bora tentar despistar eles bem aqui. Entra aqui, nerd. Entra. Entra. Eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar. Eu tô falando sério. Consegui. Consegui. Então, filhotes, até daqui a pouco. A gente acabou pegando quando a gente investigou completamente aquela área. A gente conseguiu pegar tudo isso aqui. A gente, por acaso, desistiu. Não conseguiu pegar bastante balde de lava. É... Eu preciso? Preciso se eu for fazer um portal pro nether. Mas eu não tô afim de ir pro nether. Então, a coisa que eu não sei o que for fazer. Não sei. Bora despistar essas coisas aqui. Comida a gente tem. Água a gente tem ainda. Ai, meu Deus do céu. Sabe uma coisa que eu acabei lembrando aqui? Que a gente pegou um filho. Mano do céu. Isso aqui era um humano, mano. Filhotes. Isso aqui já foi humano um dia, mano. Isso é muito estranho, cara. Isso é muito estranho, na boa. É muito estranho. Bora ver aqui se a gente... Cadê meu cantil? Meu cantil é esse aqui. Ok. Já que eu tenho um cantil, a gente tem um filtro. A gente vai levar o que mais aqui? Vou guardar metade dessa comida. Que não tem sentido ficar com tanta comida no inventário. Vou levar essa granada, caso a nossa situação não fique boa. Terminamos de verificar ali. Não tem muita coisa. Eu vou dar uma olhada, então, pra aquele lado agora ali. Porque a gente precisa. Dessa vez aqui, ó. Deixa eu ver. Ok. Tá tudo certo. Prontinho. Sou bom de mira? Pelo visto, não. Olha ali em cima, mano. Cara, eles estão cercando essa área. Bora vazar daqui. Não dá, não. Eu quero dar uma olhada, primeiramente, nessa área azulzinha aqui, ó. Nesse prédio azul. Então, são por mim. Porque se tiver alguma coisa boa aqui, é lucro. Se não tiver... Deu ruim. Preciso de iluminação também. Calma, tem alguma coisa forte atrás de mim. Mano, cachorro infectado é muito difícil lidar. É muito difícil. Eu não tô nem brincando. Ali. Ok. A gente terminou de achar um item que talvez possa ser bastante útil. Um item branco aqui, ó. Um equipamento branco que vai dar todo o suporte que a gente precisa pra confrontar essas criaturas. Tem uma picareta ali. Bora dar uma olhada no primeiro andar. É uma porta de metal. Aqui não tem nada, mano. Deixa eu dar uma olhada no primeiro andar, então. Ou, no primeiro andar, não. No térreo. O térreo? Isso aqui é o térreo? Não, o térreo é... Ah, tá. Nesse... Ó, aqui tem uma área de helicóptero aqui. De recebimento de helicóptero. Olha, ainda tem mais um andar. Hum, interessante. Isso aqui eu não tinha visto, não, mano. O que que é isso? Também não sei. Mas aqui embaixo tem algumas criaturas, tem algumas lulas ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa usar. Não tem. Desse lado aqui também tem algumas coisas que a gente pode dar uma investigada e ver o que que a gente consegue alcançar. Mano do céu, tem... O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? E por que eles estão ali, mano? O que que é isso? Mutação. Por que eles estavam ficando com frenesia ali? Que estranho. Eu sei que o mundo está corrompendo, mas... Tá muito estranho. Tem algumas coisas que eu não tô entendendo muito bem o que que tá rolando. Nós precisamos colocar um bloco aqui. Vou colocar esse outro aqui. A gente sobe pra cá. Tem alguma coisa que tá me atacando que ele voa. Mil milhão de anos depois... Mas algum tempo tinha se passado e dessa vez aqui a gente ainda estava explorando um pouco mais o mapa. Vendo se não tinha nada assim que poderia nos atrapalhar. Só tinha mais alguma dessas criaturas nada tão poderosas. Eu decidi voltar pra casa e a gente dessa vez vai finalizar o nosso episódio de hoje. Preciso ser mais rápido. Não vai dar. Ok, nerd. Segue pra frente. Não para, filho. Eu não consigo. Eu não consigo pular. Como assim? Pronto. A árvore cresceu. Pular. A árvore feia. Calma aí. Eu vou tirar agora essa visão noturna aqui que a gente tem. E filhotes, bora finalizar esse episódio. Então já vou pedir assim algo bem incrível que é pra você se inscrever e comentar sobre qualquer coisa aqui que você viu nesse episódio. Antes da gente começar a virar churrasco por culpa da temperatura aqui. Eu já vou me despedindo de vocês. Já peço pra você se inscrever, compartilhar, deixar aquele like, filhotes. Porque dessa vez tá difícil para a Dedéu sobreviver. Então, até a próxima. Esse aqui foi Sobrevivendo 100 Dias em um Apocalipse Parasita. Filhotes, bye! Bye!